Oi pessoal, meu nome é Cecília Brustolini e esse é a Mundo Que Fiz. Hoje nós vamos resolver uma questão do Enem de 2016 sobre interações intermoleculares. Então vamos lá? Então a questão ela fala assim, O carvão ativado é um material que possui elevado teor de carbono, sendo muito utilizado para a remoção de compostos orgânicos voláteis do meio, como o benzeno. Para a remoção desses compostos, utiliza-se a adsorção. Esse fenômeno ocorre por meio de interações do tipo intermoleculares, então significa que é entre moléculas. Entre a superfície do carvão, que é o adsorvente, e o benzeno, que é o adsorvato, substância adsorvida. No caso apresentado entre o adsorvente e a substância adsorvida, ocorre a formação de ligação de sulfeto, ligações covalentes, ligações de hidrogênio, interação dipolo induzido, dipolo induzido, ou interação dipolo permanente, dipolo permanente. Gente, toda vez que tiver uma interação intermolecular, nós precisamos ver se a molécula é polar ou apolar. Então vamos ver aqui. Ele falou que o carvão ativado tem muito carbono. Se ele tem um elevado teor de carbono, então ele vai ter que ser apolar, porque ele não tem nenhum elemento eletronegativo, como flúo, oxigênio, nitrogênio. Ele falou que é praticamente carbono. Então ele vai ser apolar. O benzeno, ele tem essa estrutura aqui, carbonos com duplas ligações alternadas. Então aqui ele tem carbono e hidrogênio só. Então ele também é uma molécula apolar. Se nós temos duas moléculas apolares, e eles vão interagir, então tem que ser um tipo de interação bem fraquinha, que é o dipolo induzido. Dipolo induzido. Então, letra D. Não pode ser de sulfeto, porque teria que ter enxofre aqui, e a molécula seria polar. Ligações covalentes. Não é intermolecular, é intramolecular. É uma ligação mesmo química. Então não pode ser. Ligações de hidrogênio. Teria que ter um hidrogênio ligado a flúor, oxigênio ou nitrogênio. Nós não temos isso. A letra D é a nossa resposta. Letra E, interação dipolo permanente e dipolo permanente. Para ser dipolo permanente, a gente teria que ter uma molécula polar que não tenha hidrogênio ligado a flúor, oxigênio e nitrogênio. Não é o que acontece aqui. Então, por ser dois compostos que são apolares, então o tipo de interação é dipolo induzido, dipolo induzido. Então, resposta correta, letra D. Então, pessoal, espero que vocês tenham gostado dessa resolução. Se você ficou com qualquer dúvida, deixe aqui nos comentários. Se você gostou do vídeo, se inscreva no canal, curta o vídeo e compartilhe com seu amigo. E até o próximo vídeo. Tchauzinho!